Olá, meu nome é Marcos Ramon e aqui eu vou falar brevemente sobre o socialismo utópico e sobre o anarquismo, que são teorias que surgiram no século XIX como uma reação ao avanço do liberalismo, do tecnicismo e do estilo de vida voltado para o consumo exacerbado. A palavra utopia, utilizada provavelmente pela primeira vez pelo Thomas Moros para designar o nome da ilha que dá o título ao livro dele, essa palavra representa a possibilidade de um ideal possivelmente inalcançável. Utopia significa não lugar, aquilo que não existe em lugar nenhum. Então quando a gente fala de um socialismo utópico, a gente está falando de um tipo de socialismo que é em certa medida ingênuo, porque ele pressupõe a realização de um estado ideal em que prevalece a cooperação, a solidariedade, a responsabilidade social. De uma maneira geral, autores como o Saint-Simon e o Proudhon defendiam as mesmas bases, ou seja, a limitação da propriedade privada e a intervenção do Estado para garantir a igualdade social. Os socialistas utópicos identificavam a classe trabalhadora como uma classe oprimida, que possuía um grande poder de produção, mas que não podia usufruir daquilo que criava. Então seria necessário limitar ou até mesmo eliminar a propriedade privada, a exploração do trabalho e a desigualdade econômica. Só que o aspecto utópico da teoria está justamente no fato de que, apesar de imaginarem sociedades ideais sem os problemas que eu já mencionei antes, não tem soluções práticas que são apontadas para a gente chegar nesse tipo de vida social, exceto o despertar da consciência popular, a partir da qual sugeriu o desejo de libertação. Então, para os socialistas utópicos, é pela vontade livre que os trabalhadores se uniriam em busca da realização desse ideal. O Marx e o Engels, aliás, criticavam essas teorias e chamavam elas de utópicas justamente porque eles, Marx e Engels, não acreditavam que a via pacífica seria o caminho para a supressão da injustiça social. A vontade livre por si só não iria resolver. Então, era necessário, na visão deles, uma revolução e é isso que difere a teoria do Marx e do Engels do socialismo utópico. A gente tem uma outra vertente, digamos assim, do socialismo utópico que é um pouco mais radical, mas ainda é utópica, que é o anarquismo. Apesar da gente utilizar, às vezes, essa palavra como sinônimo de caos ou desordem, anarquismo significa uma coisa como não-governo. Ou seja, é um tipo de utopia que considera ser possível vivermos negando qualquer tipo de autoridade, especialmente aquela que viria do Estado. Então, uma sociedade anarquista seria aquela em que as pessoas, conscientes de suas responsabilidades, agiriam em um sistema de autogestão. O anarquismo tende a ser, ou ele quer ser, não coercitivo e propõe que as ações decorrem da cooperação voluntária e da autodisciplina. O Proudhon, que foi um socialista utópico, que eu já mencionei anteriormente, ele influenciou o Bakunin, esse sim, o principal autor do anarquismo. Para ele, para ter alguma viabilidade, o esquema de autogestão do anarquismo deveria ser estimulado em pequenos grupos e, pouco a pouco, se expandir ao conjunto da sociedade. Para questões práticas, como a necessidade de conter a violência, os anarquistas defendiam a tese do povo armado, que formaria uma milícia popular em uma situação de emergência, mas essa milícia iria se dissolver tão logo não fosse mais necessária. Mais uma vez, você percebe aí o aspecto da utopia de imaginar que as pessoas com armas, elas se juntariam só para resolver problemas e não para, eventualmente, também participar do problema, digamos assim. E aí, claro, toda a teoria anarquista é construída na intenção de impedir o surgimento de aparelhos de poder que pudessem conduzir a institucionalização do Estado. Como Rousseau, os anarquistas acreditavam na bondade inata dos seres humanos e no valor da liberdade natural. Só que, ainda que a gente tenha ao longo da história exemplos de comunidades que viviam em estruturas baseadas na autogestão, pequenas comunidades, obviamente, é difícil imaginar isso ocorrendo nas sociedades globais e complexas que surgiram a partir do século XIX. Daí a falência do socialismo utópico e de suas vertentes, diante da emergência de um estilo de vida cada vez mais interconectado e mediado pela pretensão da diminuição do espaço geográfico e do espaço simbólico. Bem, é isso. É uma apresentação rápida do tema aqui, como eu falei, mas espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar para mim. É só. Até mais. Tchau.